Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. Nós estamos caminhando pela ferrovia hoje, ferrovia transnordestina. Estamos seguindo o sentido, quem vai para o estado do Ceará. Essa transnordestina, ela vem lá do Piauí, né, cruzando aqui o estado de Pernambuco, cruzando aí também o estado do Ceará. E a gente vai mostrar para todos vocês, estamos chegando bem no entroncamento, onde as ferrovias se separam, né, as ferrovias se separam. A gente está bem no meio, bem no local aqui de entroncamento dessa ferrovia. E a gente percebe ali à frente, tem vagões, ó, em cima, vagões ali do trem nesse trecho. Deixa eu girar para todos vocês. E sentido para lá também, lá embaixo tem mais vagões, ó. A gente está vendo ali parados, estacionados ali em cima dos trilhos. É a gente que está circulando nessa área. A gente também está bem próximo da BR-116. Estão vendo ali uma curva, né? Descendo ali, ó. É uma curva da BR-116. Então, gente, esse cenário bonito, cenário do nosso sertão de Pernambuco. A TV Vaqueira trazendo sempre, mostrando um pouco do Nordeste. A gente está torcendo que essa ferrovia, ela saia logo, termine logo. Porque precisa escoar as cargas, escoar aí a riqueza do Nordeste para o mundo. Então, a gente torce que essa ferrovia saia logo. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui.